Bom dia pessoal, estamos de volta aqui e agora com informação muito importante. Na manhã desta quinta-feira estivemos na Assembleia Legislativa do Tocantins acompanhando o encontro do PSL Mulher e novas filiações que foi realizado ali no auditório da Casa de Leis. Durante o evento conversamos com a deputada estadual Wanda Monteiro, que é a atual vice-presidente da sigla do Tocantins. Falamos também com a prefeita de Gurupi, a prefeita Josi Nunes, que assumiu a presidência da sigla feminina no Estado. Também conversamos ali com o governador Mauro Carlesi, que nos deu detalhe sobre o evento, sobre o partido e as novas filiações. E também, por último, conversamos com o secretário-geral do partido, Sebastião Albuquerque, e as novas lideranças que, a partir de hoje, passam a fazer parte do Partido Social-Liberal no Tocantins. Confira agora a entrevista da deputada estadual Wanda Monteiro, da prefeita Josi Nunes, do governador Mauro Carlesi e também do secretário-geral do partido, Sebastião Albuquerque. Estamos aqui com a deputada Wanda Monteiro. Deputada, hoje a senhora é atual vice-presidente do PSL no Tocantins e atual do presidente do PSL Mulher. Agora fala pra gente mais um pouco desse evento hoje, esse evento de filiações, e também, qual as mudanças que estão sendo realizadas hoje no PSL Mulher no Tocantins. Então, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês, a agência sempre presente, né? Hoje esse evento é mais o fortalecimento da mulher na política, fortalecer as nossas mulheres, precisamos de mais mulheres na política. Hoje estou como vice-presidente do PSL no Tocantins. O nosso presidente é o governador Mauro Carlesi. Estou também como presidente do PSL Mulher no Tocantins. Mas hoje nós realizamos esse encontro pra esse fortalecimento, mas também pra dar oportunidade para nossas prefeitas, que foram eleitas no partido, mas que também se filiaram ao PSL, para vir juntos somar o PSL Mulher. Então, hoje eu passo a prefeita Josi de Gurupi, eu passo pra ela a presidência do PSL Mulher. E a nossa prefeita de Monte Santo, Nesita, vice-presidência, e demais secretárias, mulheres. As mulheres que hoje representam também o nosso estado, vão estar compondo o PSL Mulher. E eu fico muito feliz em crescer o partido, dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Mas também hoje é dia de filiações, vamos estar filiando o presidente da Assembleia, Antônio Andrade, ao PSL. Prefeitos, vice-prefeitos, que vão estar fortalecendo e crescendo mais ainda o PSL. Deputada, a gente tem acompanhado, desde quando a senhora assumiu a presença do partido aqui no Tocantins, que a senhora percorreu todos os municípios do estado, buscando apoio ao partido. Como está essa conjuntura política hoje, já que a senhora também pretende uma reeleição à deputada estadual? Como está esse cenário político para o PSL no Tocantins? Muito bom. Nós temos hoje, no PSL, eleitos três prefeitos, né? Prefeito Neurivan de Carmo Holândia, prefeito Casarim de Colinas, é a prefeita Nesita de Monte Santo, e temos aí mais de 35 vereadores eleitos e vereadoras pelo PSL. Tem uma deputada, que sou a deputada Wanda Monteiro, a única deputada do PSL no Tocantins, e fico muito orgulhosa em fazer parte dessa família, em ter realmente crescido o PSL. Hoje, o PSL tem mais de 100 comissões provisórias montadas, junto com todos os nossos guerreiros, que estão desde o início comigo no PSL. E fico muito feliz em dividir tudo isso com os companheiros, as companheiras do partido, com o governo do estado, porque a política é feita de gestos, né? Então, a gente, de companheirismo, de amizades, e é isso que a gente tende a fazer, crescer o partido e dar oportunidade para essas mulheres guerreiras que possam se juntar conosco. Falamos aqui com a deputada Wanda Monteiro, que era a atual presidente do PSL, mulher, que no Tocantins, que hoje passa a presidência para a prefeita Josi Nunes. Seguimos com mais entrevistas, que vai acompanhar logo mais, estaremos falando também com o governador Mauro Carles, que é o presidente atual do PSL no Tocantins, e também com o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Toninho Andrade, que se filia hoje no PSL. Agora vamos falar com a prefeita Josi Nunes, que também hoje assume a presidência do PSL Estadual Mulher no Tocantins. Como é para a senhora receber, está assumindo a presidência do partido, que representa as mulheres no Tocantins, e também, como a senhora vê, como a senhora pretende iniciar esse trabalho à frente do partido como presidente? Olha, eu me sinto muito honrada de receber essa missão. Eu sou mulher, já participo do processo político há muitos e muitos anos, sei das dificuldades das mulheres de se inserirem no processo político, e nós, todos os partidos, temos que ter o nosso braço feminino para estimular a mulher a participar do processo político. Já fiz isso em outros partidos, agora no PSL quero dar a minha grande contribuição. A senhora vê também essa parceria do município de Gurubi, na sua gestão, com o governador Mauro Carlese, e hoje o governador Mauro Carlese é presidente do PSL Estadual, e a senhora é presidente do PSL Mulher do Tocantins. Isso, na verdade, eu digo sempre, a nossa palavra de ordem, a nossa gestão é parceria, e é graças a essa parceria que nós vamos deixar um grande legado no município de Gurubi. Sozinho, ninguém faz nada. É preciso desse apoio do governo do Estado, da bancada federal, e é isso que nós estamos fazendo, essas parcerias. E, assim, a minha felicidade é maior, ter o presidente do PSL Estadual nas mãos do governador, e agora de ter a honra de assumir o PSL Mulher. Falamos com a prefeita Josi Nunes durante o ato de filiação, e também onde ela está assumindo a presidente do PSL Mulher, aqui no Tocantins. O convite foi feito a todos, cada um tem as suas limitações, não é, por exemplo, o limite deles também de poder sair de um partido ou do outro. De qualquer maneira, nós estamos trabalhando, não só os deputados, como novos deputados, candidatos que terão aí pela frente a oportunidade de estar ingressando junto conosco, e assim nós vamos fazer. Governador, na sua gestão, o governo municipalista, o senhor tem criado, o senhor tem deixado um marco na história do Tocantins, com obras, com investimentos, agora, recente, o senhor entregou agora, renovou a frota da segurança pública no Tocantins. todo esse trabalho, o que tem lhe motivado, governador, em fazer tudo isso pelo nosso Estado? Ah, esse foi o meu objetivo, eu entrei, não tinha outro motivo, a não ser, entrar no governo para desenvolver e fazer, que é possível sim, fazer com que a gente, com o mesmo dinheiro, ou com menos dinheiro, a gente consegue fazer muito mais. O Tocantins está começando agora, as obras vão aparecer agora, agora vocês vão ver o que é o 139 municípios do Estado em obras, isso que a gente quer. Atrás disso, vem o emprego, vem todo o conforto da cidade, toda a melhoria, e a comunidade, ela vai ver isso, agora, a partir de agora, até 2022. Então, é isso que a gente quer. Quando a gente convida os companheiros todos para vir para o PSL, porque o nosso objetivo é esse, não é nada de oposição, não, é o nosso trabalho, é o pensamento que eu tenho, municipalista, é a única maneira de resolver o problema do Brasil, que é a minha opinião. Agora, dentro do Estado Tocantins, a gente vai mostrar que isso é viável, é possível, junto com os prefeitos, independente do prefeito estar ou não no nosso partido, quero deixar bem claro isso daí, o município não pode pagar, a comunidade não pode pagar as divergências internas na política, porém, lógico, a gente gostaria que todos iam para o nosso partido, mas, independente disso, todos os municípios vão estar no tocando em frente, participando, e assim nós vamos fazer a comunidade mais feliz. Agora, uma pergunta, governador, que muitas pessoas se perguntam, ficam nessa dúvida, com essa incógnita política no Estado, o senhor vai lançar ao Senado Federal, vai ter apoio? Não, eu já disse, declarei, eu não sou candidato, termino meu mandato em 2022, agora, vou indicar meu governador, vou indicar meu senador, vou indicar meus deputados, vou indicar pessoas competentes, para que dê continuidade no meu trabalho, e eu vou cuidar das minhas coisas, que graças a Deus, a minha vida, ela está bem tranquila, bem sossegada, tá bom? Estamos agora com o Sebastião Buqueque, que é o secretário-geral do PSL, o Partido Social-Liberal, secretário, você pode falar para a gente o número hoje de filiação, como vocês veem, como o PSL vê, o PSL Tocantins, recebe esses prefeitos, vice-prefeitos, e liderança de todo o Estado? Para a gente, é com muita honra, com muita satisfação, receber aqui, num grande encontro do PSL Mulher, onde o nosso presidente, o governador Mauro Carlese, dá posse à presidente do PSL Mulher, agora no Estado Tocantins, José Nunes, e toda a sua comissão, então, de uma maneira satisfatória, e nesse mesmo evento, ainda mais, mais satisfatória ainda, receber o presidente da Assembleia, Toninho Andrade, deputado Toninho Andrade, também, para engrossar as fileiras do PSL, é com muita honra e satisfação, e com ele, a vinda dos prefeitos, do antigo partido dele, e outros prefeitos, e vice-prefeitos, que vieram agora, acompanhando o nosso presidente do PSL, o governador Mauro Carlese, então, assim, um evento maravilhoso, um evento satisfatório, que a gente pode dizer, que a gente pode sonhar, já para o próximo encontro, eu falo aqui para vocês, que teremos agora, durante alguns meses, aí para frente, do PSL estadual, que é onde o presidente, realmente, vai fazer novas filiações, e também vai receber novos prefeitos, vice-prefeitos, e lideranças também, secretários de Estado, ex-prefeitos, e assim, fica o convite a todos os prefeitos, vice-prefeitos, líderes desse Estado, a vir filiar no PSL. A gente vê também, que esse número de filiações hoje, expressivo, aqui no PSL, marca uma data, muito importante, para o partido, o PSL Mulher. Como o senhor vê hoje, o impacto de filiação partidária hoje, e hoje, também o PSL pode se tornar, um dos maiores partidos, aqui do Tocantins? Com certeza, a gente espera isso, por isso que fica o convite, por isso que a gente fica, muito honrado, em receber os novos prefeitos, e vice-prefeitos, e é um trabalho, eu posso dizer assim, que a gente está recebendo amigos, amigos responsáveis, como o nosso próprio governador, que estão vendo, na administração do governador do PSL, que eu falo que é o único governador do país, que hoje representa o PSL, entre os governadores, então, para a gente, a gente vai trabalhar muito, muito mesmo, para realmente, fazer o convite, a todos os companheiros, que queiram realmente ser candidatos, a deputados federais, estaduais, governador, vice-governador, o partido está de braços abertos, e acolhe a todos. O senhor falou sobre esse prazo, para as pessoas, até se filiar, qual é a data limite, para quem quer concorrer, nas próximas eleições, a se filiar no PSL? A data limite, é abril do ano que vem, então, nós temos seis meses antes, do período eleitoral, como houve uma mudança, nas eleições, anteriores, devido a questão da pandemia, ainda, a gente está vendo, realmente, a data limite, se vai ser alterada ou não, então, o partido vai estar informando, através dos seus meios de comunicações, as datas limites, e para os seus filiados, e também, a gente tem uma missão grande, e falo para vocês, o PSL será o maior partido desse estado, respeitando todas as outras siglas partidárias, respeitando todas as outras 32 siglas do país, mas o Tocantins será um dos maiores partidos do estado.